E o Conselho Regional de Medicina fez uma fiscalização ontem no Hospital Sousa Guiar e um dos problemas encontrados foi, adivinha, a famigerada e já permanente superlotação Natália Castro. Além disso, tem mais problemas antigos aí, bem conhecidos, né? Exatamente, Fachel. Outros problemas. Outros problemas como a falta de recursos humanos, principalmente de enfermeiros e médicos. Como você disse, o Conselho Regional de Medicina fez essa vistoria aqui no Sousa Guiar ontem. Por isso, a gente vai conversar com o presidente do CREMERGEN, Nelson Narron. Nelson, o seguinte, o que vocês encontraram por aqui ontem? Bom dia, Natália. Bom dia, Fachel. Ontem aqui na Sala Verde, que é a porta de entrada da emergência, com 14 cadeiras e 41 pacientes. A Sala Amarela, que também é para procedimentos, aguardando procedimentos, 18 leitos, 38 pacientes. Uma situação de total condições de atendimento à população. Pacientes sentados em cadeiras, um ao lado do outro, alguns a 3, 4 dias, aguardando o exame, aguardando o procedimento. Enquanto isso, a relação, nós temos 10 salas cirúrgicas, só 6 funcionando. Por que não reabre as outras 4? Porque faltam anestesistas, faltam médicos, falta enfermeira. Nós temos fechado agora 2 enfermarias com 12 leitos cirúrgicos. Então, se repete o problema. O problema principal aqui é esse. Faltam profissionais, faltam médicos. E não é possível que o prefeito Crivella fale em reduzir em 800 milhões o orçamento da saúde, já a partir agora de julho. Não se pode tirar dinheiro da saúde, que a gente vai levar os nossos pacientes a total abandono. E a situação no plantão, às vezes, pode ser até pior, Nelson? Sim, nós temos plantões aqui, em pleno Sousa Guiar, com um cirurgião de plantão. Sábado e domingo, não tem urologista de plantão. E Sousa Guiar é a única emergência urológica do município do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Nelson, muito obrigada pela sua participação. Olha só, e a gente recebeu outras denúncias de pacientes, de acompanhantes. Vamos ver um vídeo que um acompanhante de um paciente fez do banheiro aqui do Sousa Guiar. Como vocês podem ver, esse é um banheiro. Um banheiro de uma enfermaria do Hospital Municipal Sousa Guiar. Aparentemente, tudo normal, né? Mas olha o descaso que eles fazem com os pacientes e até mesmo também com os acompanhantes. Isso, pelo que eu já apurei aqui, já tem dois anos que isso acontece. Não tá fechado. Ele tá entupido. Não sei dizer da última reforma, tá caro concreto com tudo. Isso já tem dois anos já que pacientes e acompanhantes sofrem pra tomar um banho num dos banheiros do quarto andar. Olha, sobre o vídeo, a Secretaria Municipal de Saúde enviou uma nota dizendo que a Conlurbe faz a limpeza aqui diariamente no Sousa Guiar e disse também que as obras de reparo estão dentro do cronograma de forma a não prejudicar os pacientes. Bom, falando em saúde, a gente já falou muito aqui no Bom Dia Rio sobre a transparência, né? Essa transparência principalmente na fila do CISREG. Por isso, a gente vai conversar agora com a presidente do Observatório Social do Rio de Janeiro, Tatiana Bastos. Tatiana, como é essa transparência? Vocês do observatório que estão buscando dados, é fácil conseguir esses dados? Bom dia pra você. Bom dia. Infelizmente, não. O Observatório Social do Rio fez um indicador de transparência do município. Das 115 requisições, apenas 40 foram respondidas no prazo e mesmo essas 40 no prazo a gente teve que recorrer de 58. Ou seja, a qualidade também da resposta no prazo não foi satisfatória. É uma realidade, a transparência é uma ferramenta importante para o controle social, então é importante também para o trabalho do Observatório Social e precisa ser melhorada, não há dúvida. E se a sociedade quiser ajudar o Observatório, fica indignado também com essa situação, vocês estão lançando um programa agora, né? Como é que vai funcionar? Exatamente. Ontem lançamos a nossa campanha, Monitoramento Social da Fila do SUS. Estamos recrutando voluntários, os requisitos básicos para ser voluntário nesse projeto. Não ter filiação partidária, ou seja, não ter interesse político nesse monitoramento, não ter interesse pessoal. Por quê? Você ser atendido na fila não significa que a fila deixe de ser importante. Então a gente quer esse cidadão consciente, engajado e que queira participar efetivamente para a melhoria da gestão. Então é uma campanha de cadastramento de voluntários para a gente se habilitar para monitorar o acordo feito recentemente. Quinta-feira agora, o município e o Estado assinaram um acordo para a melhoria da fila do SUS, né? É para fazer uma central única. E a sociedade irá propor a administração para monitorar, para ajudar a melhorar. Ok, Tatiana, muito obrigada. Fachel. Boa tarde, obrigado pelas informações. Tchau, tchau.